Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A promessa de comerciantes de todo o país para hoje são produtos mais em conta, tanto nas lojas físicas como pela internet. É a Black Friday. Mas o consumidor deve ficar de olho na hora de fechar o negócio. O alerta é do Ministério da Justiça. A ação começou nos Estados Unidos nos anos 90 e chegou ao Brasil em 2010 por iniciativa de uma empresa especializada em descontos na internet. Da mesma forma que a norte-americana, a Black Friday brasileira também ocorre todo ano na quarta a sexta-feira de novembro. E os anúncios das promoções são tentadores. Descontos que podem chegar a até 70%. As ofertas estão na internet e nas lojas. Muita gente espera esta data para fazer as compras. A gente vem para fazer as compras para o Natal. Nos outros períodos o valor costuma aumentar, né? Então a gente costuma comprar nesse período. Em meio a tantas ofertas, o consumidor precisa ficar atento para não cair em propaganda enganosa. Tanto na internet quanto nas lojas físicas, a pessoa deve tomar alguns cuidados para que a compra seja segura. A primeira dica acaba sendo a mais difícil. Resista a compra pelo impulso. Todas as promoções, no fundo, elas estimulam essa compra pelo impulso. Então a primeira orientação é para que de fato o consumidor reflita, veja se de fato ele precisa daquele produto e pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão. Para garantir que tudo saia certo nas suas compras neste final de ano, fique atento. Informe-se sobre a reputação da loja em que pretende comprar. Cuidado com e-mails e sites fraudulentos. Procure no site informações básicas sobre o fornecedor. Pesquise sobre os produtos que deseja comprar e avalie a variação de preço da promoção no dia da oferta. Guarde todos os registros de sua compra. Verifique se o site da empresa possui conexões seguras para a proteção de seus dados. Não forneça seus dados bancários a sites que não possuem certificados de segurança. Teve problemas nos sites de comércio eletrônico? Procure o fornecedor. Em caso de não ser devidamente atendido, o consumidor deve recorrer ao Procon e também ao portal consumidor.gov.br. O serviço já conta com adesão de 351 empresas e quase 400 mil usuários cadastrados. Atenção e cuidado são coisas que a gente não pode abrir mão nunca e monitoramento constante. A gente continua de olho para saber se de fato o consumidor não está sendo enganado apenas com o nome de promoção. Agora mais uma boa notícia. Em dezembro, a bandeira na conta de energia elétrica volta a ser verde, ou seja, não terá custo adicional para os consumidores. Criado em 2015 pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, o sistema de bandeira sinaliza se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Além de verde, ela pode ser amarela, quando a tarifa tem acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh, ou vermelha, quando pode ter aumento de R$ 3 ou R$ 4,50 para cada 100 kWh consumidos. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. A Infraero, que administra 60 aeroportos no país, preparou uma campanha especial para a causa. Um desfile de consciência. Em meio ao vai e vem de passageiros pelo saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, esse grupo chamava atenção. A frase estampada na camiseta lembra o dado alarmante de que a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física no país. A campanha da Infraero vai até o dia 30 de novembro, com o tema A Verdade Dói. Só no dia de hoje, 3.600 mulheres vão sofrer violência no Brasil. São cinco casos a cada dois minutos. Ajude a acabar com isso. A verdade dói. Nós podemos fazer aqui um paralelo de que, dizendo que a cada pouso e decolagem, cinco mulheres sofrem algum tipo de violência. Por isso, então, essa campanha é para despertar realmente a população e engajar nessa campanha, que é muito importante para nós. A campanha tem ainda o apoio de três companhias aéreas. Os avisos de voo dessas empresas falam sobre o tema com os passageiros. Também tem cartazes espalhados pelo aeroporto. Tereza acabou de chegar de viagem e a campanha chamou a atenção dela e da amiga. A partir do momento que a gente tem um estímulo como esse, olha lá as meninas andando de camiseta, fazendo uma campanha contra a violência, imediatamente a gente passa a conversar sobre o assunto. Nós temos que tocar na ferida. Nós não temos mais tempo de deixar que essa violência da mulher fique embaixo do tapete com uma sujeira, mal limpa. Segundo o mapa da violência de 2015, o Brasil está na quinta colocação mundial em casos de assassinatos de mulheres. Quem quiser ajudar a mudar essa realidade, é só denunciar pelo Disque 180. A ligação é de graça. E o assunto agora é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2015, divulgada hoje pelo IBGE. Nós destacamos os dados sobre o trabalho infantil aqui no telão. Olha só. O levantamento mostra que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham no país, diminuiu em 2015. A queda em relação ao ano anterior foi de 19,8%, ou menos 659 mil crianças e adolescentes dessa faixa etária no mercado de trabalho. A pesquisa aponta também que 2,7 milhões de brasileiros da faixa etária pesquisada ainda trabalharam no ano passado. Outro dado da pesquisa feita pelo IBGE traz informações sobre o analfabetismo no Brasil. De acordo com o levantamento, em 2015, 8% dos brasileiros com 15 anos ou mais eram analfabetos, o que dá cerca de 13 milhões de pessoas, 12,9 milhões de pessoas, um número bastante alto. Mas em relação a 2014, esse número caiu 0,3%. Outro dado mostra que aumentou a quantidade de crianças de 4 a 5 anos nas escolas. Em 2004, 70% das crianças nessa faixa etária frequentavam a escola. E em 2015, este percentual passou para 84,3%. Uma boa notícia. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pela NBR, a TV do Governo Federal.